Para esse produtor, focar mais na qualidade é o maior ganho do selo Agro Mais Integridade, lançado nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. Para ele, tanto os consumidores quanto os agricultores saem ganhando. Você vai ter um produto de melhor qualidade e, obviamente, com consequência, com um preço melhor. E com uma demanda também mais aquecida, porque pode ter mais procura. Já para esse agricultor, o reconhecimento do trabalho bem feito é essencial para se produzir com qualidade. E o selo é uma maneira de estimular as boas práticas. O produtor brasileiro é uma referência pela sua capacidade, pela sua forma de produzir com responsabilidade social, com responsabilidade com o meio ambiente, com responsabilidade com o ser humano. Então, o Brasil está na hora de ser reconhecido. E foi justamente buscando incentivar as boas práticas de produção que o governo criou o selo Agro Mais Integridade, que vai premiar empresas do setor que produzirem com sustentabilidade e responsabilidade social. A eficiência tem sido para nós uma preocupação central. Esse, aliás, é o sentido da nossa política de governança pública, que lançamos há poucas semanas. E nós estamos realmente medidas todas voltadas para o agronegócio. O agronegócio tem sido um dos sustentáculos da economia do país. Também foi lançado o Pacto pela Integridade, uma ação para incentivar as empresas a agirem dentro das regras e políticas do governo, sempre atuando para combater a corrupção. Um instrumento novo de gestão e eu espero que isso abra cada vez mais o mercado para o Brasil, que o Brasil seja cada vez mais reconhecido pela sua agricultura, pela sua pecuária, e que os mercados sejam cada vez maiores para nós. Então, vamos lá.